Convido para vir à frente o senhor Alceu Guimarães Neto, da Electo Solar, para fazer o uso da palavra. Gostei, Merivaldo, quando você falou que a gente tem batido muito na mão de obra e pouca gente capacitando. E aí que entra a Electo Solar. Inicialmente eu queria contar um pouco só da história da empresa. Ela foi fundada no final de 2012, por graduados da Universidade Federal de Santa Catarina. E o primeiro curso da Electo foi em abril de 2013, justamente sobre a resolução 482 e a parte bem introdutória mesmo do segmento. Então a Electo nasceu lá no começo e hoje ela já treinou mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas diretamente treinadas pela Electo Solar. Hoje, indiretamente, a gente estima aí umas 40 mil pessoas já impactadas positivamente pelos cursos. Eu só olhando aqui eu já consigo ver alguns ex-alunos da empresa, né? E são centenas de cursos. Hoje a gente conta com 20 centros de treinamento ao redor do Brasil inteiro, né? Bem, um pouco da minha história, eu me formei em engenharia mecânica na UFSC, fui trabalhar numa multinacional, início de 2010. Eu trabalhei por 11 anos lá, atuei como gestor das áreas de logística, administração de contratos, recebimento fiscal, faturamento e comissionamento startup. E foi em 2020, justamente no meio da pandemia, que eu fui convidado, então, para fazer parte da sociedade da Elect. Precisamente em outubro de 20, eu chego na empresa e me deparo com uma situação de uma empresa que vivia sempre de um curso prático, né? Hands-on mesmo, seja de vendas, de instalação. A gente estava lá em diversos estados brasileiros, mas era prático. E, de repente, a empresa se viu limitada pela pandemia, né? Mas o engraçado é que, ali, vamos lá, fevereiro, março, de início da pandemia até outubro, a empresa já tinha virado o eixo e já estava nos cursos online, cursos gravados, ao vivo. Então, assim, me chamou muita atenção essa flexibilidade e velocidade com que eles conseguiram continuar capacitando o mercado, apesar de que de forma online, né? E é aí que entra o Electflix corporativo, né? Essa foi uma ferramenta, a gente trouxe essa tecnologia justamente para que, de forma corporativa, a gente possa capacitar, padronizar, né? E capacitar de forma online, né? Então, basicamente, é uma plataforma com centenas de horas, centenas de horas de conteúdo, e aonde a empresa, o integrador, ela vai poder colocar o seu time, selecionar, né? Escolher exatamente quais cursos, cada um dos colaboradores do seu time, que cursos eles vão acompanhar, eles vão poder desempenhar. Então, através do Electflix, eu acho que o que mais chama atenção, agora com um viés, um pouco, uma visão mais corporativa mesmo, de recursos humanos, é você poder acompanhar o progresso e o desempenho dos alunos. Ou seja, no final dos cursos, existem provas com emissão de certificados. Então, assim, isso me trouxe muito flashback da minha época, como gestor da multinacional, porque ela já utilizava plataformas IAD justamente para fazer esses cursos, né? A empresa tinha mais de 30 mil colaboradores, então, tu imagina, como é que eu acesso a esses 30 mil colaboradores que não seja de forma presencial, com qualidade, né? Então, é com esse foco que a empresa criou essa plataforma. O que é interessante, é que dentro da plataforma, além dos cursos que já tem lá, distribuidores, fabricantes, ou qualquer pessoa que esteja relacionada no mercado, ela pode colocar lá vídeos, informações sobre produtos, data sheets. A própria empresa que contratar, o próprio integrador, ele vai poder incluir ali os seus tutoriais, procedimentos, manuais, ou seja, a empresa, às vezes, já tem alguns materiais, vídeos, e gostaria de centralizar tudo aquilo. Para exportar para os seus colaboradores, ela pode usar através da nossa plataforma. Agora, por exemplo, o integrador, quando ele decide, então, a gente faz a quatro mãos, tá? A customização dessa plataforma, ou seja, é o logo da empresa dele, se ele não quiser que algum distribuidor, algum parceiro ali, esteja visível para a equipe dele, a gente tira. Então, literalmente, ele customiza a ferramenta para treinar seu time. E o que mais me chamou a atenção disso, que foi o nosso foco, tá? É que o gestor, ele acompanha, através de relatórios, quem do seu time está fazendo o curso, em que percentual de evolução do curso, se ele já concluiu ou não, e a nota que ele tirou nas provas, né? Exatamente, como eu comentei ali, então, o integrador, ele pode fazer essa gestão. Não só o integrador, tá, pessoal? A gente colocou a palavra integrador porque é o foco, né? São, vamos lá, centenas de novos integradores todos os meses nascendo, por isso que aqui o foco é o integrador. Mas, depois, mais para frente, vocês vão ver que a gente tem clientes nossos que são distribuidores, e que eles escolhem tanto parte interna do time deles, como integradores para poderem serem treinados, tá? E essa é uma frase interessante, que a plataforma estar online não significa estar longe, né? Então, a gente está com uma proposta agora, já está em andamento, que toda semana, algum especialista vai, de forma ao vivo, conversar com os assinantes da plataforma. Então, por exemplo, eu fiz o curso de projeto executivo, mas eu estou com dúvida, não ficou muito claro alguma coisa, vai ter um especialista ali para debater com ele o tema. Até aproveitando, né, alguns cursos novos que a gente vai lançar agora, nos próximos dias, o bombeamento, né, com energia solar, até que nos foi encomendado esse curso. Instalações de usinas solo e carport, carport tem sido uma procura muito grande, né, agora. Então, a gente vai botar um especialista lá para falar sobre projeto e instalação disso. Mapeamento de drone com a integração de PVCist e PVsol, também, semanalmente, vai ter um especialista lá para debater e explicar mais detalhes sobre esse tipo de treinamento. Outros treinamentos interessantes. E, bem, o importante é que a gente mantém essa publicação de novos cursos para ir mantendo o pessoal sempre atualizado, trazendo o que tem de melhor de tecnologia, né. Aqui, só um exemplo, então, de alguns clientes nossos, né. Temos, por exemplo, a Emitec, ou seja, temos tanto integradores como distribuidores, né. A Leveros até me chama a atenção que é interessante como a empresa que quer crescer, né, de forma sustentável, com qualidade, e trazer credibilidade e confiança para o integrador que está lá na ponta, ela tem que investir em treinamento. E esse aqui é um exemplo de quem investe não só na plataforma Netflix, mas também nos cursos presenciais, de vendas e hands-on de instalação. Então, é isso. Para a abertura, eu acho que do evento, foi muito interessante algumas frases que eu captei, por exemplo, o conhecimento é a melhor ferramenta, é a ferramenta mais importante que existe. Eu acho que está claro para todo mundo que o mercado está crescendo, está em expansão, e todo mundo está batendo realmente no pessoal que está na linha de frente, e a gente está aqui justamente para capacitar, subir a régua do mercado, tá. O nosso interesse é que realmente não fique nessa luta de preços, briga por preços, mas sim por qualidade. Então, é isso. Falando dessa ferramenta de capacitação, é uma plataforma EAD, então, ligando a tecnologia à capacitação com essa ferramenta de gestão por trás. E aí, agora eu vou falar um pouco só da nossa segunda iniciativa, também sempre com esse viés técnico, tá, de qualidade e de elevar a régua do mercado, em parceria com o Grupo FRG, a gente lançou agora o Circuito Nacional de Capacitação, né. Vamos unir, então, esses 10 anos de experiência da empresa, capacitando o mercado, junto ao Grupo FRG, para lançar. Então, a nossa primeira edição agora vai ser amanhã, tá, lá no laboratório da UFSC, o Sapiens Park, que o professor Ritter comentou, vai ser sobre os sistemas híbridos, né, aspectos principais, possibilidades de implementação, estudos de casos, viabilidade financeira. Vai ser o Vinícius Famoncini, né, ele está até, inclusive, fazendo doutorado na área de energia solar, um especialista, o Lucas Nascimento também, acho que muitos daqui já conhecem, outro especialista que vai estar lá. E até queria, daí, lembrar também que, então, agora, o SINACAP, ele vai acompanhar todos os eventos do Fórum GD. Então, o nosso foco vai ser fazer um curso específico, um foco regional, né. Dependendo da área, a gente vai fazer um curso específico para aquele foco da região. Mas a ideia, agora, é, então, acompanhar o Fórum GD em todos os fóruns, tá. Lembrando que todos os participantes aqui do fórum têm 50% de desconto, tá. Dentro da sacola de vocês, ali, tem o QR Codezinho. E a Renata, que está lá no fundo, as duas primeiras pessoas que abordarem ela depois vão ganhar em cortesia, tá, pessoal. Então, só... é isso aí. É só abordar ela, tá. E, por último, pessoal, faltando um minuto, nós temos, esse ano, para comemorar, inclusive, os 10 anos da ELECT, a segunda edição do 360 Solar. Foi um baita evento que a gente fez ano passado, em novembro. Obviamente que limitado pela pandemia, a gente se limitou a 500 pessoas. Um evento que a gente faz a quatro mãos, inclusive, com o professor Ritter, tá. O nosso foco, ele é técnico, tá. Eu vou lembrar agora do André. O André da First Solar chegou para mim e falou, Alceu, com certeza, esse já é o melhor evento do Brasil, com viés técnico falando. Tecnicamente falando, hoje é. E a gente considera que é o maior evento do sul do Brasil. Ano passado, a gente literalmente está dobrando o tamanho do evento, tá. Uma vez que a gente superou a questão da pandemia. Então, a gente está trazendo algumas ideias novas. Claro que depois, mais detalhes no site, né. Mas a ideia nova que a gente está trazendo é o palco do integrador. Então, unir a principal área dos estandes aqui. E para que a gente dê a oportunidade dos integradores irem lá e contarem seus cases de sucesso. Então, de acordo com as mesas, né. Que a gente definiu. Só algum exemplo, né. Tanto o professor Ricardo Ritter, quanto o Andrew Baker. Vão ter palestrantes, já confirmados, norte-americanos. Um da Alemanha. O australiano. Então, assim, nós vamos seguir com aquele viés de trazer o que tem de melhor. E as pessoas mais reconhecidas no mercado, tá. Vai ter também a visitação para o laboratório da USP, né. Sai o ônibus elétrico do evento. E leva até a visitação. Aqui, os patrocinadores aí já confirmados para o nosso evento desse ano. Dia 24 e 25, então, de novembro desse ano. Eu conto com a presença de todos. E não poderia deixar de esquecer de falar. GD Experience. Gravem esse nome. Porque em parceria com o Grupo FRG, a gente vai trazer um evento. Que aí sim, com viés de mentoria, liderança, estratégia e vendas. Não com esse viés só técnico, para garantir a ponta da lança. Mas para fazer a máquina girar. Gravem esse nome. Em breve a gente vai lançar a data. Obrigado. 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 Obrigado.